Olá, pessoinhas lindas do meu Brasil, tudo bem com vocês, gente? Como é que tá as coisas pretas? Tudo bem mesmo? Tudo tranquilo? Quanto tempo você não falou desse assunto mesmo, mano? Nós estávamos com saudade. Pra compensar vocês, hoje eu vou vir com um vídeo com oito looks diferentes usando uma jardineirinha. Eu postei uma foto lá no Instagram, no dia do coquetel do fruto Melissa, que eu estava com ela, né? Aí todo mundo, nossa, que linda essa jardineira, Fernanda, ela é linda, ela é maravilhosa. E no Snapchat também fez o maior sucesso, gente. Eu fiquei chocada. Tanto que eu pedi pra votar no look e tinha um vestido muito fofo. Geralmente, sempre quando é votação por Snapchat, sempre o vestido fofo, o look fofo vence. E eu fiquei até surpresa desse ter vencido, porque realmente todo mundo amou. E pensando no tanto que essa peça democrática, gente, muito democrática, tem como usar de várias formas. Apesar de parecer ser restrita, ela não é tão restrita como ela parece. Ela dá sim pra avaliar, dá pra usar de várias formas. É disso que nós vamos falar hoje, galerinha. Então, bora lá? Jardineiras super combinam com cropped. Inclusive, dependendo do cropped, você pode deixar o seu look bem fofinho ou então bem descolado. O cropped também veio pra ficar, né, gente? Não é de hoje que eu tô cantando essa pedra de cropped. No Instagram eu vivo usando cropped, eu vivo postando look no vlog com cropped. E cropped e jardineiras sempre dão uma combinação perfeita de look também. Cropped coloridos, cropped com manguinha, cropped bem curtinhos ou cropped meio termo, de estampa, liso, de todo jeito, cropped é um sucesso junto com jardineira. Outra coisa que eu acho que super combina, gente, é jardineira com tipo ambiente de escola, sabe? Ambiente de escola, faculdade, estudos, assim, em geral eu acho que fica super na cara de escola. E se você der uma dobradinha na barra da jardineira, aí ela fica super combinando com tênis. E além de ser bem prático e descontrair, dobrar um pouquinho a barra, você ainda vai estar na moda, amiga. As tendências de 2016 de inverno estão pendendo pras calças mais curtas. Além de tudo, você ainda vai estar na moda. E vai estar prático, e vai estar legal, e vai estar moderno, vai ficar descolada. E por falar em inverno, eu acho que também dá pra adaptar tranquilamente uma jardineira pra inverno. Coloca uma jaqueta, coloca um cachecol e coloca uma bota, pronto, já é look de inverno. Para um look mais sério, combine com camisas. Sim, gente, camisas e jardineiras tem tudo a ver. Fica uma combinação super legal de se ver. E eu acho que fica muito descolado também. Desde que você esteja com salto bem alto, pro negócio ficar aquela coisa, assim, mais sofisticada, né? Eu acho que super combina, eu acho que fica bem legal. Outra forma de deixar a jardineira um pouco mais chiquezinha, um pouco mais séria, é usando um look monocromático. No meu caso, a jardineira preta, eu coloquei uma blusa preta e deu uma ornada, assim, de que o negócio era mais sério. Eu acho que apesar de ficar um pouco sério, super combina também com a versatilidade da peça. Eu espero de coração que vocês tenham se inspirado nas dicas que têm ajudado vocês. E essa jardineirinha linda que vocês estão vendo aqui, que vocês viram nos looks que passaram por aqui hoje, ela é da MTZ, que é uma loja daqui de Goiânia, que vende muitas roupinhas lindas, maravilhosas e fofas, que eu super recomendo. Eles também têm loja virtual, eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês. Mas a dica serve pra qualquer jardineira que você já tenha em casa, aquela que tá lá parada no guarda-roupa, que tem muito tempo que você não olha pra ela com óleo de felicidade. Pega ela, amiga, se inspira nas dicas aqui e com certeza você vai conseguir fazer vários looks diferentes e versatilizar o seu guarda-roupa com apenas uma peça. Vai pra mim, eu garanto pra vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e não se esqueçam de dar um joinha no vídeo se você gostou e deixe sugestões aqui embaixo de vídeos de looks que vocês gostariam que passassem por aqui, tá bom? Tchau, tchau!